Música Boa noite. Nos próximos quatro anos ele tem uma série de desafios pela frente. Precisa administrar mais de 60 mil pessoas. O terceiro maior orçamento público do Estado e, o mais importante, cuidar da educação de milhares de estudantes. O Frente a Frente conversa sobre educação e os desafios da Universidade Pública com o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Rui Vicente Opperman. Também participam do programa de hoje as jornalistas Isabela Sander, repórter do Jornal do Comércio, Maria José Vasconcelos, editora de Ensino do Correio do Povo e Bruna Porciúncula, editora de Educação do Jornal Zero Hora. Professor Opperman, boa noite. Obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite. É uma satisfação, um prazer, na verdade, estar aqui contigo, Vitor, com as colegas, Maria José, Bruna e com a Isabela. Professor, eu vou, já que nós estamos em época, em clima de eleição, eu vou abrir o programa fazendo uma analogia. O orçamento da URGS anual hoje é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso colocaria a URGS como município entre o terceiro e o quinto, talvez, maior município do Rio Grande do Sul, em termos de orçamento. Então, que tipo de desafio administrativo o reitor tem que possa se comparar ao desafio de um prefeito? Bom, primeiramente, a gente tem que relativizar esse orçamento. Ele, de fato, é um orçamento dessa magnitude, mas uma grande parte desse orçamento está relacionado a pessoal. Salários, encargos, aposentadorias. Mas é similar aos municípios também. Exatamente. Aí a gente tem que olhar, assim, eu como administrador, como gestor, o que nos resta desse orçamento em termos de investimentos que a gente pode fazer. Mas, de qualquer maneira, isso não relativiza a posição da universidade como um ente público importante e significativo para o Estado. E essa é uma questão que sempre foi, ao longo de toda a sua história, a URGS como uma instituição reconhecida pela sua capacidade de estar à frente das questões fundamentais do nosso Estado. Com orçamento ou sem orçamento, com a magnitude que nós temos de pessoas diariamente transitando na universidade, com a formação de pessoal que nós temos ao longo da nossa história, a URGS tem uma responsabilidade muito grande. Portanto, estar à frente dessa universidade é um orgulho, é uma honra e é também uma tarefa importante para qualquer um que se coloca à frente dessa universidade. Falando em orçamento, a gente tem uma perspectiva de redução de orçamento, de repasse. A gente tem o Ministério da Ciência e Tecnologia que já tem orçamento reduzido, já anunciado. O Ministério da Educação ainda está oscilando. Vocês estão trabalhando com algum número, alguma redução? E para que área seria essa redução? Na verdade, nós temos aí uma proposta para o orçamento de 2017, que ainda está em construção no Congresso, na qual nós vamos ter os valores de 2015, para o orçamento, com uma redução que a Andifes, que é a nossa Associação de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, calcula uma redução no custeio externo do que a gente tem para fazer a administração universitária em torno de 6,7% desse valor de 2015. Com um detalhe, sem a correção inflacionária de 2015 e 2016. Então, nós estamos calculando uma redução do orçamento em relação a 2015 em torno de 20%, 22% para custeio. O mais grave é para capital, quer dizer, para investimentos. Essa redução, ela já vem desde 2014 no plano de 40%, 47%. Isso significa, para responder a sua pergunta, que no plano de investimentos e expansão da universidade, nós hoje estamos cumprindo aquilo que nós já tínhamos comprometido no nosso orçamento. São as obras já planejadas, as obras já em andamento. Essas nós temos a possibilidade de continuar a realizar e entregar num período aí de dois, três anos, que é o período que nós imaginamos também para que essa redução de capital desapareça desde que o país volte a crescer e que a gente tenha o fim da nossa recessão. Professor, diante desse cenário financeiro, que não é muito animador, o que o senhor coloca como prioridade? Assim, isto eu não saio da reitoria sem fazer na URGS. Não sei se tem a ver necessariamente com recursos financeiros, mas isso é uma pergunta mais para entender a sua prioridade, o seu foco na gestão da universidade. Não saio da reitoria sem fazer? Então, eu vou colocar em termos das obras, que eu acho que é o mais fundamental. Nós estamos no processo de construção do novo Instituto de Ciências Básicas da Saúde, que a gente chama de CBS, que é aquela obra que tem ali na esquina da Ramiro, com a Ipiranga, em frente ao Planetário. Essa é uma obra fundamental para a universidade. Por quê? Porque com a construção do ICBS, nós vamos vagar a antiga medicina que está no campo central. E vagando a antiga medicina, nós abrimos todo um leque de opções, de expansão do Instituto de Artes, de expansão da cultura, do mundo artístico, porque ali nós entendemos que nós vamos fazer um centro cultural, juntamente com o prédio da ex-química, que a gente chama carinhosamente de Quindão, que já está sendo renovado. Então, o ICBS, nós vamos terminar. Com isso, nós vamos poder iniciar a recomposição do prédio, o antigo prédio da medicina, e vamos terminar o Quindão, o ex-química. Dessa maneira, não só nós vamos ter ciências básicas da saúde, com uma moderna instalação, porque são laboratórios fundamentais para o ensino e para a pesquisa na área da saúde, e, ao mesmo tempo, vamos revigorar os prédios históricos do nosso campo central e dar uma oportunidade para a cultura, para a inspeção cultura artística, tão importante para a universidade e para a nossa comunidade, através desse prédio da medicina e do Quindão. Então, essa é a primeira ligação. A outra ligação, importantíssima, é um sonho muito antigo do Campos do Vale. Nós queremos construir a biblioteca central do Campos do Vale. É um prédio de 10 andares, ele está em licitação, nós temos os recursos para esse prédio, previstos para os próximos anos, fazem parte desses 40%. Essa verba já está... Essa verba, para os primeiros anos, está, e depois é só uma questão de recompor e de manter a verba. Mas essas são as obras, grandes obras da universidade, que nós já tínhamos no nosso portfólio, quando veio, em 2014, a ordem ou a recomendação do MEC de que não se fizesse novos investimentos de capital. Então, para responder a sua pergunta, ICBS, Biblioteca do Campos Central, do Campos do Vale, e com isso, o Quindão e o prédio antigo da medicina. Professor, a URGS, ela tem produções de diversos tipos, né? Então, o senhor Joff comentou que tem um potencial de investimento próprio, né? De criação e produção interna para aumentar esse investimento. O que daria para fazer, o que daria para explorar dentro da URGS para poder investir em novos prédios, novas construções? Veja bem, o que nós chamamos de recursos próprios, que são aqueles gerados em função das atividades da universidade, que vão dentro do orçamento, num escaninho chamado recurso próprio da URGS, ele é um recurso bastante interessante, né? Infelizmente, ele não está disponível porque o governo federal, ele congela esse recurso e faz liberações eventuais desse recurso. Então, nós temos uma capacidade limitada de investimento. A boa notícia, dada pela secretária executiva do MEC na última reunião do Andifes, a professora Maria Helena, é de que esse recurso, ele poderá ser desvinculado do orçamento da universidade. Eu explico. A universidade tem um orçamento. Quanto mais eu arrecado como recurso próprio, menos eu ganho do meu orçamento. Isso, na verdade, é injusto, porque eu tenho iniciativa de produzir recursos próprios e o resultado é que o que eu deveria ganhar, eu deixo de ganhar. Então, não estimula a iniciativa dentro da universidade. Existe uma promessa de que o governo federal poderá liberar, desvincular esses recursos e, se ele fizer isso, a universidade, aí sim, vai ter uma margem de investimento muito grande, que são os recursos próprios. Esses recursos próprios, em geral, não vão necessariamente para obras. Eles vão para atividades culturais, eles vão para obras menores dentro das unidades acadêmicas. Então, assim, como nós não temos ainda essa possibilidade, quando nos liberam esses recursos, nós temos lá reformas, temos algum plano de colocação em termos de portas abertas, do Unimusica, enfim, coisas que a gente faz normalmente com esses recursos. Se essa promessa do governo federal se efetivar, aí a magnitude, a escala do investimento muda e nós poderíamos fazer outros tipos de investimento. Esses recursos próprios e recursos também que são repassados, eles têm uma relação com a autonomia universitária, autonomia acadêmica, que é uma luta já de muitos anos, tanto da Andifes quanto das universidades. Como é que está essa luta? E os recursos próprios, eles passam pela fundação? É a fundação que administra esses recursos próprios? Como é que... Não, os recursos próprios ficam no Tesouro Nacional. Eles ficam no Tesouro Nacional. Quando eles são liberados, dependendo da natureza do investimento que se vai fazer, pode ser diretamente ou através das fundações. Depende aí do tipo e natureza de investimento. Com relação à questão da autonomia, colocasse muito bem. É um tema antigo. A autonomia é uma garantia constitucional, mas nunca foi, na verdade, colocada em termos de como se efetivar essa autonomia. A Andifes tem uma comissão, uma comissão que trabalha com a questão da autonomia. Tem uma proposta que está no Congresso Nacional para regulamentar a autonomia. Mas esse é um assunto extremamente político. E ele é muito importante. Há movimentos, por exemplo, docentes e de servidores técnicos administrativos que querem a autonomia pura e simples. Isso é a autonomia da universidade pela gestão, inclusive, financeira. A Andifes é um pouco mais conservadora nessa sua proposta. Ela quer efetivar a autonomia acadêmica, a autonomia na contratação de pessoal, mas ela quer manter um certo vínculo na questão orçamentária para evitar que se crie uma área de negociação muito crítica entre o governo federal e as universidades na hora de definir o orçamento. Eu estive no México. No México, nós temos a Universidade Autônoma do México, que é uma universidade autônoma mesmo. Ela tem lá, no orçamento nacional, ela tem um percentual que é para o NAM. Eu estava conversando com o reitor e o reitor disse, olha, eu passo a maior parte do tempo ou negociando com o governo o que eu vou ganhar ou negociando com os servidores o que eu vou pagar. E esse embate, na maior parte das vezes, o que acontece é que a universidade acaba sofrendo com as agruras, tanto da demanda sindical como das reduções que se tentam impor pelo governo federal. Não muito diferente do que a gente faz, mas, de fato, lá a questão é muito mais crítica que aqui, porque acaba ocorrendo que a universidade não tem tempo para se pensar na medida que está sempre correndo atrás dessa liberação de recursos. Professor, mudando um pouquinho de assunto, recentemente a URGS lançou o edital para o próximo vestibular, o vestibular de janeiro de 2017. E veio mais ou menos como já se esperava, não teve grandes alterações em relação à última seleção. Como é que, qual é a perspectiva aí da URGS ampliar as vagas via SISU? Tem, como é que o vestibular lá de 2018, deixa eu pensar 2017 agora, 2018, tem uma perspectiva de mudança, de se abrir mais vagas pelas outras... Bom, primeiramente, esse é um tema que está sempre aberto à discussão dentro da universidade. A universidade, isso eu tenho dito repetidamente, ela tem uma responsabilidade com a sua comunidade que ela não fará um movimento desses subitamente. Se houver alguma mudança, essa mudança será divulgada antecipadamente, quando eu chamo antecipadamente, é antes do próximo vestibular. Então, se houver uma mudança em 2017, ela não se aplicará a 2018. Nós temos que dar a quem está se preparando para o vestibular ou para o Enem, a oportunidade de se adaptar a essas mudanças e novas oportunidades. Então, primeiro... Mas já se discute mudanças? Não, o tema está aberto, nós não vamos fazer de maneira assodada, nós não estamos discutindo isso dentro da universidade neste momento. E eu vou colocar por que eu acho que nós estamos discutindo. Nós estamos esperando que o governo federal faça uma avaliação mais objetiva do SISU e do impacto do SISU nas matrículas das universidades. Existe uma questão que eu acho que é uma questão fundamental e crítica para o SISU, que é o fato de que o aluno, o candidato, ele pode fazer duas opções. A primeira deles, vou usar um jargão comum, ele faz medicina na URGS. E a segunda opção dele é farmácia, ou odonto, em Santa Maria. Aí ele não ganha a opção URGS e vai para Santa Maria fazer odonto. Aí no próximo SISU, ele entra na URGS da medicina, ele abandona Santa Maria. Cria-se uma vaga ociosa em Santa Maria. E essa vaga ociosa é a coisa mais cara no sentido de preço que existe na administração, porque você não tem como recompor, você está ali com um custo aluno vazio, e o que é para ser uma eficiência no sistema universitário cai em função dessa evasão. E o censo escolar, o censo do ensino superior mostrou que tem muita vaga ociosa. Cinco milhões, mais de cinco milhões de vagas ociosa. Não é só nas escolas públicas. Não, não, só nas privadas. Mas no modo geral, é muita vaga. Agora, nós nos preocupamos muito com isso e eu devo dizer, nesse momento assim, que quando nós discutimos os 30%, ainda bem que nós ficamos só nos 30%. Por quê, professor? Porque eu acho que nós precisamos ter certeza de que o sistema dá segurança para a universidade, para o aluno, dessas vagas continuarem sendo utilizadas. Porque um sistema público, um financiamento público, não pode ficar com vaga ociosa. Então, vaga ociosa que se cria pelo próprio sistema, não pode, não tem que ser corrigido. E eu acho que essa é a preocupação que nós esperamos que o governo se movimente para sugerir como é que nós podemos resolver esse problema, que não é um problema só da URGS. Aliás, as universidades onde o SISU é 100%, esse problema é muito maior. A maioria das universidades, elas meio que tiveram uma pressão para que todas aderissem, utilizassem o Enem e aderissem à seleção unificada. A URGS é uma das poucas, a UFSM também. A gente tem, eu acho que, de Pelotas, que faz ainda aquele... aquele que acompanha, aquele acompanhamento no ensino médio, se não me engano é Pelota. Não sei se é Santa Maria, não é? Santa Maria. Acho que é Santa Maria. Santa Maria fazia o... Mas eu acho que eles abandonaram. Eu acho que não tem, não sei. Eu acredito que ainda tem uns finais. uma das poucas, então, que faz. Essa demora é receio da ociosidade, mas a ociosidade não está ligada exatamente a isso, porque as privadas não trabalham necessariamente com o Enem. Sim. Não é? E tem... Mas veja bem, Maria José, eu acho que nas privadas o fenômeno da ociosidade tem outra causa. E eu acho que o fato de ter aumentado este ano pode estar relacionado à recessão econômica. Sem dúvida nenhuma, porque nas privadas você tem o pagamento. E esse pagamento, ele incide sobre o orçamento do indivíduo. Então, a minha interpretação inicial foi de que a redução que houve esse ano nas privadas é uma redução muito ligada à questão orçamentária momentânea, que com a melhoria que pode ocorrer, talvez se resolva. Isso não justifica a ociosidade criada internamente pelo SISU. Essa existe. A gente sabe que ela está presente no sistema federal de ensino, e ela vai ter que ser... E ela está sendo debatida. O que nós estamos precisando é que se faça uma movimentação dentro do governo para nós fazermos seriamente essa discussão de como resolver, porque é uma resolução muito mais de método do que de princípio. O princípio do SISU eu acho muito interessante. Ele já se mostrou um princípio que dá acesso às universidades de maneira nacional, coisa que o vestibular não fazia. Em termos de qualidade de quem é selecionado, ele é muito semelhante, se não é semelhante ao do vestibular. Portanto, aquelas críticas iniciais de que ele não seria capaz de selecionar adequadamente, que viria gente que não teria preparo, isso está fora de questão. Já não se discute mais isso. A discussão hoje se dá principalmente nessa questão de que com o SISU nós criamos uma dificuldade de preenchimento de vagas entre o primeiro e o segundo ano. Mas a URGS também é outra discussão antiga, você deve lembrar, vocês devem lembrar, a questão das vagas noturnas. Os estudantes têm horários muito distintos e dificilmente conseguem trabalhar, conseguem ter outra ocupação. E a URGS tem dificuldade de colocar vagas noturnas. Isso também é uma discussão antiga. E acredito que também reflita na dificuldade de vagas. Exatamente, na ociosidade. Olha, o REUNE, ele fez uma expansão muito grande no número de cursos e vagas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E grande parte dessas vagas são vagas noturnas. Eu posso até falar com toda a clareza, porque eu sou originário da Faculdade de Odontologia e nós criamos o curso noturno de Odontologia, o primeiro curso noturno nas universidades federais no Brasil. E é um curso extremamente bem sucedido, tem um perfil de aluno diferente do aluno diurno, são pessoas mais velhas, são pessoas que têm emprego, são pessoas que precisam trabalhar e que têm no curso noturno exatamente como tu estás colocando, a opção de estudar na Universidade Federal, com as características que são da universidade, e ao mesmo tempo manter o seu emprego. O que nós temos, e isso sim é um desafio, e eu agradeço que tu levantares essa questão, é a fragmentação do curso. Então, o indivíduo tem um pouco de aula de manhã, um pouco de aula de tarde. A grade do curricular, ela compreende isso. Isso sim é um desafio muito grande, e em alguns cursos nós já conseguimos fazer com que se feche bastante essa grade, que, por exemplo, o direito tem curso diurno, tem o curso noturno, e o diurno, se não está totalmente, praticamente todo ele está no período da manhã. E assim, outras atividades podem ser concentradas, mas aí é uma questão de se fazer o trabalho interno para se adaptar à estrutura, porque precisa ter salas de aula, precisa ter laboratórios, as possibilidades também dos professores estarem em sala naqueles horários. E isso depende mais de uma mobilização das unidades acadêmicas ou da universidade? Porque cada curso também tem algumas especificidades, então isso dependeria mais das unidades se organizarem ou da universidade em si? A Universidade Federal tem uma peculiaridade muito interessante, que a difere de universidades mais jovens. Nós somos, na verdade, uma federação. Isso é, nós fomos formados por unidades acadêmicas, como direito, medicina, engenharia, agronomia, farmácia, depois outras foram se agregando, e, na verdade, unidades acadêmicas que se formaram depois que a universidade se tornou federal são poucas. A maior parte delas são unidades que vieram compor a universidade. Você pega, por exemplo, a UNILA, que é a Universidade Latino-Americana, a Integração Latino-Americana. Ela foi formada e os cursos todos surgiram dentro da universidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma tradição federativa de grande autonomia das unidades acadêmicas na sua gestão e na gestão acadêmica. Então, assim, eu como reitor, a universidade, a reitoria, ela pode propor esse tema para as unidades acadêmicas. Mas nós precisamos criar isso na forma de uma conversa, de um debate, de um convencimento, para que as unidades acadêmicas e os cursos possam, eles, então, promover essa racionalização da oferta das disciplinas. E como é que está a vontade dessas pessoas, dos diretores das faculdades? Eles estão dispostos? Porque dos alunos é uma reclamação, né? É, dos alunos a gente sabe que é. Não, os diretores têm toda a boa vontade, têm toda a cooperação, mas nós temos que compreender que tem desafios, são desafios de infraestrutura, desafios de pessoal. Então, nós temos que fazer esse mapeamento e começar, e isso vem sendo feito já há algum tempo, mas é um trabalho de montar um quebra-cabeça. Não é um trabalho simples, nem um trabalho rápido de ser feito. Onde ele pode ser feito, ao longo desses oito anos, nós fizemos. Mas ele é um trabalho contínuo e não há oposição a ele. Acho que ninguém é contra isso. Na verdade, o que a gente tem é que entender que para que se faça, ele tem complexidades que precisam ser resolvidas. E aí é que entra a reitoria como parte capaz de dar atenção a essas complexidades. Professor, recentemente teve uma polêmica, uma reunião do Conselho Universitário sobre o tema de cotas. Ele foi uma proposta da Prograde, o DCR reclamou, teve um probleminha ali, acho que no texto. E entre tudo que se discutiu, os estudantes questionaram muito o debate na universidade. A reitoria, como é que a reitoria vai conversar com o DCR? O DCR reclamou que não foi ouvido antes que isso chegou. Enfim, deu toda uma discussão sobre a proposta da Prograde que mudaria um pouco o acesso via sistema de cotas na universidade. Como é que vai ser a conversa com o DCR? O senhor tem um sistema e um processo que vai ser na hora de debater essas questões de alterações na universidade com os estudantes? Eu acho que esse, vamos dizer assim, é a questão de fundo do que houve com relação à questão das cotas. Até gostaria, depois, de falar um pouquinho da questão das cotas, porque houve, no processo, houve uma melhoria muito significativa na política de ações afirmativas e cotas da universidade com essa grande discussão que se estabeleceu em torno do consumo. Mas a questão de fundo é, como é que nós hoje fazemos a democracia interna dentro da universidade? De qualquer, de todas as maneiras, a universidade, ela se espelha, ela se integra à sociedade. E na própria, no Brasil como um todo, hoje, o sistema político representativo tradicional está em xeque. Ele está sendo questionado, ele foi questionado em 2013 pelas demonstrações nas ruas, ele produziu movimentos que não são partidários no sentido tradicional e tem movimentos hoje que se expressam fora da legislatura ou da representatividade democrática. Então, o que eu quero colocar é que eu acho que a democracia representativa está em xeque. Nós temos que buscar, e os jovens estão nos apontando isso, maneiras diferentes de se fazer o diálogo democrático. E na questão das cotas foi exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, o consumo começou a discutir como normalmente se faz essa discussão, como se faz dentro da questão estatutária e regimental. E os movimentos, não só o DCE, vamos deixar muito claro isso, mas e principalmente os movimentos negros, coletivos, organizados, se organizaram, o famoso balanta, eles é que posicionaram para o consumo uma necessidade de abertura para fora do consumo dessa discussão. E eu e todos nós entendemos que esse era um momento muito importante e em vez de simplesmente ignorar, dizer assim, não, vai ser o consumo porque é o consumo, o consumo chamou o balanta, chamou o DCE, chamou outras entidades e nós fomos fazer o diálogo fora do consumo. A pauta do consumo é compartilhada dentro da universidade? Sim, com certeza, com certeza, a pauta é compartilhada. Nós estamos num processo que eu chamo de um processo de aquisição da cultura da transparência. A universidade, ela tem que ter essa cultura. Se você perguntar às pessoas, começando pelo reitor, se você acha que a transparência é importante, fundamental na universidade, claro que é. Agora, a história da universidade mostra que nós não tínhamos esse conceito, como, aliás, muitas das instituições públicas e privadas não o tinham há alguns anos, algumas décadas atrás. Hoje, esse conceito está colocado e nós temos como preocupação, sim, buscar essa transparência. Então, não é só a pauta do consumo, mas são as resoluções do consumo, são as ações da reitoria, que têm que ser colocadas para além do portal da transparência. Se você for lá no portal da transparência, você vai ver um calhamaço de coisas. Você tem que ter uma tradução disso para a comunidade. E é essa cultura que a gente tem que construir. Professor Opperman, eu vou pedir licença. Pois não. Frente a frente faz um intervalo, nós já voltamos. Frente a frente está de volta hoje conversando com o reitor da URGS, professor Rui Vicente Opperman. Professor Opperman, a gente estava no primeiro bloco falando sobre a questão das cotas, das ações afirmativas. O senhor gostaria de continuar, de terminar a explicação a respeito desse processo de divisão. Exatamente. No Conselho Universitário, agora, semana passada, nós construímos uma proposta, juntamente com os movimentos, com os coletivos, que fazia a frente e o balanta, mais a pró-reitoria de assuntos estudantis, e todos nós, enfim, envolvidos nessa questão, com algumas alterações muito importantes e outras manutenções, talvez, até mais importantes. A primeira manutenção é de que são 50% no mínimo. Isso quer dizer que o aluno que faz a opção pela cota, seja ela qual for, ele concorre no acesso universal também. E depois ele vem para as cotas. Isso é uma forma importante de manter acessos garantidos para os cotistas sem criar essas trilhas que antes estavam colocadas. E tem um outro aspecto que eu acho que é muito importante, que já há alguns anos nós vínhamos tentando passar e não encontrávamos a situação concreta para poder fazer essa aprovação. No passado, os aprovados, a lista de aprovados, fazia classificação e a entrada no primeiro e no segundo semestre se dava pela classificação. Como os cotistas, em geral, entram na parte final da lista de classificados, eles se concentravam primariamente no segundo semestre. No segundo semestre. Nos cursos que tinham. Isso, infelizmente, criava o... Não vou dizer um gueto, mas criava, sim, a caracterização. No segundo semestre, o semestre dos cotistas. O que dava margem para todo tipo de discussão e, principalmente, uma grande injustiça. Porque não havia nenhuma razão para a pessoa ser segregada por ser cotista. Então, nesta resolução, já está lá no edital de 2017, de que agora a entrada é por curso, por turno e por semestre. Isso significa que os 50% de vagas, no mínimo, para os cotistas na URGS, agora também estão divididos por semestre. Então, no primeiro semestre, vão entrar 50% de cotistas. No segundo semestre, 50% de cotistas. Eu acho esse um aprimoramento importantíssimo, Vitor, pelo seguinte, não só repõe essa questão, mas faz com que nós tenhamos a oportunidade de promover um outro desafio das cotas. Porque cotas é um processo de entrada. Ele está resolvido e está... E a lei hoje... A grande questão é a permanência do cotista. Isso é o que eu chamo de políticas e ações afirmativas. É nesse ponto até que eu queria entrar, professor. Se o senhor tem aí uma perspectiva de melhorar esse acolhimento do aluno que é... Normalmente, não sei se é uma regra, mas os cotistas, eles entram e, às vezes, o acesso está garantido, é bem isso, mas às vezes não consegue se manter na universidade. Porque ele não tem que se manter, às vezes, em outra cidade na qual ele mora. Então, tem esse acolhimento da universidade. Isso vai ser ampliado, melhorado, porque a gente sabe que tem algumas deficiências. É, assim, esse é um assunto... A assistência estudantil, ela engloba não só os cotistas, mas todos os alunos de baixa renda. Dos quais os cotistas de baixa renda são também incluídos. E, evidentemente, que a manutenção de baixa renda, ela está dentro do Programa Nacional de Assistência Estudantil. E nós fazemos todo o investimento para que esses alunos possam permanecer na universidade. Seja por auxílio direto com bolsa, seja por benefícios, seja por auxílio alimentação, moradia. Enfim, ainda assim, não necessariamente a gente dá toda a cobertura que se poderia, se gostaria de dar. Porque depende exatamente de uma expansão, inclusive, do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Então, esse é um aspecto. Mas tem um aspecto que eu acho que é fundamental, além desse que é importante, e que nós detectamos na avaliação que a Coordenadoria de Ações Afirmativas fez com os nossos cotistas, é que, quando ocorre a evasão de um cotista, não necessariamente é por uma questão econômica. Não necessariamente. Isso a URGS foi buscar... Nós temos dados sobre isso e mostra que uma grande parte da desistência é porque a pessoa não acha o seu lugar na universidade. E isso, sim, é o grande desafio que nós temos nos próximos quatro anos no que se refere às ações afirmativas. Nós temos que dar o lugar devido a essas pessoas. Mas quando o senhor fala isso, o professor, o senhor diz que há preconceito em relação aos outros alunos ou não? É uma questão pessoal? Não necessariamente é pelo preconceito, é mais pela questão de que a universidade tem que dar a essa pessoa o acolhimento necessário para que ele se sinta dentro da universidade. Que a universidade entenda os seus anseios que podem ser diferentes dos anseios de alguém que entrou pelo universal. Pode ser os anseios de, por exemplo, ter uma expressão do seu movimento, das suas opções, sejam elas éticas, sejam elas de toda e qualquer natureza. Seja porque ele pode ter a sua voz ativa garantida nesses espaços. Então, nós estamos, sim. E aí é que entra a coordenadoria de ações afirmativas como um desafio de buscar entender por que as pessoas não se sentem dentro da universidade e dar os espaços necessários para que isso aconteça. Existe um levantamento do quanto tem de baixa renda, porque também sempre foi polêmico dizer que entra na URGS, é aluno que tem condição. Tem um levantamento, isso cresceu, decresceu. O aluno de baixa renda, o acolhimento que ela fala, essa, entrosar esse aluno, o quanto, de quanto a gente está falando? É uma porcentagem que aumentou, que diminuiu? Hoje, 67% dos alunos da universidade são de escola pública. Sendo que a maioria não é da escola pública de alta renda. Nós temos aí em torno de 25% aumentando incrementalmente os de baixa renda por conta da própria lei. Mas também não são da periferia, das escolas realmente de periferia, geralmente. Não necessariamente, mas isso está aumentando. O que nós temos como informação feita pela Andifes é que, nacionalmente, as universidades federais estão ampliando a presença de alunos de baixa renda em todas as universidades. A questão do aluno ser da periferia ou não, ela é interessante. Nós temos uma ação chamada Portas Abertas, que a gente abre a universidade para os alunos virem nos visitar. E a Coordenadoria de Ações Afirmativas faz um trabalho intenso nas escolas da periferia para que eles venham nos visitar. E o mais incrível é que muitas dessas escolas, os alunos dizem assim, mas a gente pode entrar na URGS? A gente pode entrar na URGS? Esses dias, alguém me disse que lá dentro do Julinho, meu colégio, foram lá fazer uma palestra. Ah, mas nem sabia que a gente podia entrar na URGS, porque a URGS é tão difícil, a URGS é isso, a URGS é aquilo. Então, ainda existe essa necessidade de a gente ter uma comunicação com a comunidade de que, sim, a URGS está aberta e existe uma possibilidade muito grande de você entrar, porque tem um sistema de cotas que contempla esse tipo de perfil. Mas é bem verdade que, ainda assim, vai ter a competição. Agora, entrando, o aluno cotista tem desafios semelhantes ao aluno do acesso universal. O cálculo infinitesimal, a matemática e a álgebra são difíceis para todos eles. A reprovação é alta para todos. E isso, nós temos programas de recuperação, de prevenção das dificuldades que eles trazem do ensino médio para dentro da universidade. E outros, ainda nós temos algumas ideias que a gente vai buscar implementar. Uma delas que eu gosto muito é do aluno tutor. Você pega aquele carinha que é o super gênio do cálculo e que passou no primeiro semestre em cálculo, dá uma bolsa para ele e ele vai pegar cinco, seis alunos que estão com dificuldades e ele vai ensinar o caminho das pedras para esses alunos. Às vezes, isso é muito melhor do que um professor ensinando, porque o aluno tem a linguagem do aluno. E isso tem uma procura na URGS? Os alunos se interessam por ajudar os outros colegas? Nós temos que estimular, porque até agora isso não foi sistematizado. Não foi sistematizado, mas nós temos que estimular. E eu tenho esperança que a gente faça isso funcionar de uma maneira até mais expressiva do que aconteceu até agora. Professor, a gente comentou aqui sobre o preconceito dos alunos com os cotistas. Eu acho que, eu tenho a impressão de que isso tem diminuído. Mas como é que a universidade trabalha isso? Isso acontece dentro do seu território, né? Sim. Então, como é que a universidade trata esse assunto que a gente sabe que ele existe? A gente teve manifestações anteriormente, coisas que chocaram até a gente. Dentro de uma universidade pública, a gente vê determinados cartazes, enfim, um preconceito horrível. Como é que a universidade está atenta? Quais são as ferramentas que a universidade está usando para deter esse tipo de coisa? Primeiro, eu queria fazer uma confissão pessoal. Você sabe que eu nunca imaginei que dentro da universidade nós fôssemos ter a intolerância que nós estamos tendo. Nunca imaginei isso. Porque, afinal de contas, a universidade, ela se alimenta da diversidade, ela se alimenta do contraditório, ela se alimenta das diferenças. Então, uma universidade, para ser uma universidade, ela tem que ter esses espaços de debate, de reflexão, de experiência com o diferente, com o diverso de si. Eu estava num painel promovido pela deputada Manuela sobre a intolerância de gênero. E eu participei, fui lá, abri junto o painel e daqui a pouco começaram a levantar relatos de intolerância desse tipo dentro da universidade. Eu fiquei absolutamente chocado com a história. Mas isso não pode acontecer. Você imagina como é que nós estamos tendo intolerância de gênero dentro da universidade? Inclusive entre professores, até foi uma coisa que o Balanta levantou. Ato contínuo, fizemos o Comitê Contra a Intolerância da URGS, que é, na verdade, um comitê fundamental, porque ele não é uma ouvidoria que canaliza essas reclamações, esses eventos para dentro da universidade e movimenta as estruturas que nós temos disciplinares contrárias a essa questão, como também e principalmente, na minha opinião, ele é o que vai promover, vai ajudar a promover a tolerância, promover a diversidade, promover o entendimento. Sim, nós temos essa intolerância de gênero, temos intolerância política, temos intolerância racial, muito reflexo da própria intolerância que há no Brasil. Nós tínhamos aí um movimento impertinente dentro da universidade, promovendo um deputado, acho que ele é deputado, alguma coisa nacional, que tem uma posição extremamente radical de direita, e essas pessoas estavam ameaçando, entravam, provocavam, etc. Até que, em um determinado momento, eles cometeram um deslize, que eu não sei exatamente qual é, que nos permitiu prendê-los. Eles foram presos pela segurança da universidade, foram encaminhados, já estão soltos, evidentemente, mas ficou pontuado na comunidade que nós sim permitimos o debate, queremos, mas a intolerância e o radicalismo, no sentido de ameaça dessa situação, não vai ser tolerado. Os alunos poderão ser expulsos da universidade? Poderão ser expulsos. Nós temos o episódio do aluno indígena, que eu acho que é uma coisa importante a gente poder falar, aquela agressão que aconteceu ali na calçada, em frente à casa do estudante. Eu assisti o vídeo, eu fiquei chocado com o vídeo, porque não só pela agressão covarde que houve ali, como pelo fato de que o aluno, o indígena, ficou deitado, desmaiado na calçada. Várias pessoas passaram ali, nenhuma se dignou a parar, nenhuma se dignou a chamar alguém, até que alguém, uma menina, saiu, olhou e chamou segurança e aí foram acudir o rapaz. Bom, os agressores estão identificados, porque havia as câmeras de segurança, não são todos da URGS, os que são da URGS estão respondendo um processo disciplinar. Esse processo disciplinar corre em segredo, é por isso que a gente não pode dizer o que está acontecendo, mas ele não chegou à sua conclusão, porque é um julgamento, e como o julgamento tem todo o direito de defesa, de contraditório, mas deverá, a comissão deverá chegar a uma conclusão onde até a expulsão pode acontecer. Então, existe no Código Disciplinar da Universidade toda a previsão de penalidades com relação a essa questão e a gente tem que trabalhar com isso. O que realmente acontece é que as intolerâncias, essas expressões, elas aumentaram muito no último ano. O Código Disciplinar, na maior parte das vezes, era assim, fazia uma festa com muito barulho e um vizinho reclamava, aí tinha o Código Disciplinar. Ou uma briga, eventualmente briga de festa. Agora não, agora estão vindo problemas dessa natureza, de intolerância racial, de intolerância de gênero. Então, mudou o espectro dos problemas dentro da universidade. Nós somos preocupados, sim, com isso. Isso entra um pouquinho também na questão da segurança dos campi, não é? Como é que está... O que tem no horizonte, assim, para evitar crimes dentro da universidade? A gente já tem casos, não na URGS, mas a gente tem casos... A gente tem relatos no próprio Campos do Vale de assaltos, não é? Isso. Enfim, como é que a universidade também está observando essa questão? Bom, aí tem que se falar de dois problemas de segurança. O problema de segurança interno e da periferia. Se você pegar o campo central da universidade, ele está situado numa área conflagrada. Assim, eu já sofri uma tentativa de assalto embaixo do viaduto ali da João Pessoa. Estava indo almoçar, daqui a pouco eu me vi cercado por pessoas, não é? Corri, graças a Deus, corri mais rápido que eles, consegui escapar. Mas essa periferia é um problema reflexo do problema de segurança da cidade como um todo. Nós temos um bom diálogo com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, no sentido de que se faça uma ronda mais ostensiva do que estava acontecendo. Mas no Campos do Vale há relatos lá dentro. Pois é, não. Agora eu vou falar da segurança interna, que essa sim, essa é um problema nosso. A segurança interna, ela também se divide por campos. Uma coisa é o Campos do Vale, que é um campus enorme, com áreas descampadas muito grandes, com um acesso quase que universal, não é? E que tem um fluxo muito grande em determinados momentos, não é? Tem um acesso à vila lá de Viamão, que nós não vamos fechar de maneira nenhuma, não é? E que exige, da nossa parte, um aumento no cuidado com a segurança. Esse aumento, ele se dá de duas formas. Primeiro, numa racionalização do serviço de vigilância. O serviço de vigilância, que era muito voltado para a vigilância interna, nos predial, hoje nós estamos privilegiando a vigilância externa. Isto é, nós queremos que os nossos vigilantes andem pelo campus. Nós temos, inclusive, aí, em estudo, a possibilidade de colocar vigilantes com maior mobilidade, com uma moto, alguma coisa assim, para que possam andar lá no Campos do Vale. No Campos do Vale. Estamos, no Campos do Centro, instalando câmeras num sistema de altíssima qualidade, de última geração, com grande resolutividade, não é? Que faz com que a gente possa identificar, prevenir e buscar responsabilidades a partir, exatamente, do registro dessas imagens, não é? Eu tive a oportunidade de ver algumas das imagens, ao contrário daquelas que a gente vê, que a gente não sabe quem é quem, como é que foi. Essa, você der um zoom, você vê exatamente o indivíduo, quem foi, não é? E mais, esse sistema, ele está interligado com as seguranças, com os vigilantes do campus, os vigilantes externos, de tal maneira que se quem, se detectar uma situação de crime ou de assalto, de roubo, enfim, dentro do campus, pela câmera, automaticamente ou rapidamente acionado o guarda que está, o vigilante está ali perto. Ele já está funcionando? Não, está em implantação. Ah, está em implantação. Na verdade, nós estamos no processo de testagem do sistema, mas ele já está implantado, ele tem um vídeo monitoramento, só que nós ainda não abrimos ele completamente porque ele tem ainda ajustes a serem feitos. E esse sistema, ele vai ser implantado nos demais campos, inclusive o campus do Vale e no campus litoral Tramandaí também. E isso já tem um orçamento garantido? Sim, esse tem um orçamento garantido. Mas já está até pago. Relacionado a essas duas questões, de intolerância e de segurança, tem um tema que eu gosto muito de abordar, porque eu acho que a gente tem que evoluir ainda bastante em todo o país e também aqui. A questão dos trotes, que parece assim inadmissível que a gente, estando numa academia, ainda essas questões que a gente espera que sejam de estudantes com mais esclarecimento, que estão buscando já uma formação profissional, ainda insistam em trotes bobos ou às vezes agressivos. Acho que a segurança deve ajudar com essas câmeras. Sim. Mas sei que também existe no Código da Universidade também todo um regramento. É uma preocupação, porque os trotes solidários hoje em dia são super bem-vindos. Isso. Os trotes solidários são bem-vindos e eles estão se ampliando na universidade. Eu, quando fui diretor da Faculdade de Ontologia, segui o exemplo da Faculdade de Medicina e instauramos o trote solidário com doação de sangue, com doação de alimentos. Agora já estão fazendo até exames de pré-câncer, enfim. Enfim, colocando essa grande alegria de entrar na universidade como uma experiência comunitária. Estamos produzindo isso em várias unidades. Já tem outras, inclusive no Campus do Vale, onde isso já é feito. Coibindo o uso de bebida alcoólica, que é uma coisa muito importante. E tem um aspecto, Maria José, que eu acho que a gente tem que comemorar. A princípio, pareceu uma coisa meio fora, extemporânea, mas o município promulgou uma lei de que os trotes, mesmo fora do campus da universidade, são considerados crimes. E a universidade pode criminalizá-los também, desde que devidamente registrados. Então, não adianta mais levar os calouros para a redenção, embebedá-los na redenção e fazer todo tipo de baixaria lá, porque lá nós vamos atrás deles também. Então, eu acho que esse é um aspecto que vai, pelo menos ali no centro, vai coibir muito a questão do trote. Eu, pessoalmente, acho que o trote é uma tradição das universidades brasileiras, como forma de se fazer uma recepção alegre e festiva. Ele não deve desaparecer por total, mas ele deve ser transformado, transformado de maneira civilizada, num trote solidário, pode lá fazer a festa, pode se controlar, mas não pode usar bebida alcoólica, não pode forçar ninguém a fazer nada que seja contrário ao que ele queira fazer. E os pais devem saber isso. Porque os pais têm que dar o reforço, dizer assim, olha, meu filho, tu entrou na universidade, tu vai passar pelos trotes, mas tu não é obrigado a fazer. Não é obrigado a fazer. Então, eu acho que tem essa cumplicidade que também tem que existir. É engraçado a gente falar de pais, mas é que os nossos alunos entram com 17, 18 anos. E eu acho que como pais a gente tem essa preocupação também. Então, o trote, ele está se tornando melhor, os episódios estão sendo circunscritos. Tem ainda alguns pontos de resistência que a gente sabe muito bem quais são e que são difíceis da gente levar a cabo. Mas você sabe que está ficando, eu vou usar uma palavra antiga, não sei se todo mundo sabe, está ficando demodê fazer agressão em trote. Está ficando fora de moda, está ficando grosseiro esse tipo de coisa. Então, a própria comunidade estudantil já está repelindo quem faz os trotes selvagens como se fazia mais a miúde antigamente. O professor, agora trocando um pouco de assunto, o senhor falou antes a respeito da relação, do diálogo da universidade com a sociedade. Nesse respeito, a produção, e a gente não falou ainda sobre a produção, a pesquisa, a produção científica. O senhor acha que a universidade, ela está dando resposta para a sociedade em relação àquilo que a sociedade espera que a universidade produza de conhecimento, de pesquisa e até de bens, em retorno ao que ela contribui em relação ao contribuinte, que paga, o imposto que sustenta a universidade? Eu te agradeço muito a pergunta porque esse é um dos temas mais caros para os próximos quatro anos da universidade. Nós entendemos que a universidade, ela chegou num topo de excelência acadêmica, na produção de pesquisa, de publicações, de conhecimento. E a continuidade dessa qualidade, ela só tem um caminho a fazer, que é a interação com a sociedade. Não tem outra maneira. A nossa graduação é muito boa, a nossa pós-graduação é muito boa, a nossa pesquisa é muito boa, a nossa extensão é excelente, mas a interação com a sociedade, isto é, em como nós fazemos a transmissão desse conhecimento, dessa pesquisa para a sociedade, tem um largo campo a se desenvolver. A se festejar a respeito disso. O novo marco legal para a ciência, tecnologia e inovação, ele desamarra algumas, alguns nós críticos que nós tínhamos nesse sentido. Ele permite maior flexibilidade no trabalho do pesquisador com diferentes instituições na sociedade. Ele permite que a universidade faça associações que possam estimular essa transmissão do conhecimento. Eu vou fazer, vou colocar um belo exemplo disso. O município de Porto Alegre está juntamente com a PUC, com a URGS, com a Unicinos, com a Fiergs, com outras empresas, estimulando a renovação, a recuperação do quarto distrito. Eu acho isso maravilhoso, sob o ponto de vista do que ali está se propondo. A universidade está ali dentro e ela pode estar ali dentro na forma como ela deve ser, uma parceira na produção de tecnologia e inovação. E isso faz não só com que o que vai ali ser produzido tenha qualificação que a universidade pode dar, como a universidade tem ali o grande desafio que nós não temos mais dentro dos nossos muros, que é de ter um problema, ser resolvido e ser desenvolvido. Então, o quarto distrito é um exemplo. Eu tenho colocado outros exemplos que eu acho que são importantes. O nosso Estado, ele tem problemas crônicos inúmeros de diferentes relações, diferentes origens. A universidade, ela tem uma expertise para colaborar no encaminhamento de muitas dessas soluções. Nós precisamos aproximar o Estado dessas soluções, desses expertizes com a universidade. Se nós fizermos isso, não só a universidade vai estar cumprindo o seu papel, vai estar colaborando para que o Estado se desentrave desses laços históricos que tem aí, como nós estamos tendo um campo de trabalho importante. E esse campo de trabalho vai permitir que a gente faça o fazer universitário. E, paradoxalmente, não. Mas, como consequência, a universidade vai ter a projeção, por exemplo, internacional, que nós queremos ter, porque nós temos uma demonstração do que a gente é capaz de fazer localmente. Eu brinco com a história e digo assim, eu não quero resolver os problemas de Estocolmo. Eu quero resolver os problemas de Porto Alegre. E aí Estocolmo vai gostar da gente. Professor Ópera, mas, infelizmente, o tempo do programa esgotou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Frente a Frente. Agradecer também a presença das colegas de bancada. Agradecer, como sempre, a sua audiência. Uma boa noite. Até a próxima. Agradecer, como sempre, a sua audiência.